Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Perder o emprego, se aposentar e continuar com o plano de saúde. Será que isso é possível? O programa garante condições para atletas se dedicar com exclusividade e tranquilidade a treinamentos e competições. Merenda escolar pode ser uma forma de manter saúde e educação no mesmo ambiente. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Quem é demitido ou se aposenta normalmente tem muitas preocupações. Mais uma delas pode ser resolvida facilmente. Você sabia que ex-empregado pode manter plano de saúde? Saiba os detalhes. Quem procura atendimento em um hospital público sabe que vai enfrentar filas. E muitas vezes não consegue nem fazer exames. Se eu tivesse o meu plano de saúde, eu estaria bem, que eu estaria fazendo minhas quimioterapias, tudo certinho. Mas eu não dou conta mais de pagar. Com a descoberta de um câncer no pulmão, a professora Marilene se afastou da sala de aula e está recebendo auxílio-doença. Por causa disso, ficou sem plano de saúde. Ela tentou pagar um plano integral, mas não conseguiu. Foi começando a ficar muito alto, muito alto, e eu não fui dando conta de pagar. Eu desisti do plano de saúde por isso. Por mês, quando você estava na sua empresa, você pagava quanto, por exemplo? Vinha no contra-cheque? Era R$ 180,00. E com a doença? Com a doença? Ai, com a doença ia para mil e poucos reais. Mil? Aí eu falei, não dou conta não. Perder o emprego e ficar sem o salário e ao mesmo tempo sem plano de saúde dá um desespero. E se alguém da família fica doente? E se um filho fica doente? Bom, essas situações motivaram uma resolução na Agência Nacional de Saúde. É direito do ex-empregado demitido manter o plano de saúde por algum tempo. Mas desde que ele tenha sido demitido sem justa causa e contribuído para o pagamento do plano de saúde. Esse prazo deve ser um terço do período que ele passou como funcionário e tem como período mínimo de seis meses e no máximo de dois anos. O ex-funcionário é quem decide se fica ou não com o plano de saúde. Se continuar, ele assume o valor integral da mensalidade, ou seja, passa a pagar a parte que era de responsabilidade da empregadora, mas a que já contribuía. No momento da assinatura do aviso prévio, a empresa tem por obrigação informar, notificá-lo, de que ele tem o direito de manter a qualidade beneficiária do plano de saúde por ter contribuído. Passados 30 dias da notificação, ele opta pela continuidade do plano, sendo que ele vai ser o responsável pelo pagamento integral da mensalidade. E se o trabalhador perder esse prazo? A questão é que a maioria das empresas não notifica os funcionários de que eles têm o direito de manter o plano após a rescisão contratual. Então, o que vale é a data da notificação válida. Existem muitos casos em que o funcionário não é notificado no momento do aviso prévio e esse prazo se estende. Então, posteriormente, ele pode pleitear via judicial a continuidade do plano, mesmo tendo passado do prazo de 30 dias. Foi o que aconteceu com a fisioterapeuta Tânia Mare. Fui desligada da empresa no penúltimo dia útil do mês. E no dia seguinte, eu liguei o plano de saúde porque eu fiquei preocupada com a cirurgia. Porque eu já sabia que eu estava fazendo exames para operatórios e sabia que eu precisaria do plano para realizar a cirurgia. Então, com isso, eu liguei no plano e eles falaram que eu tinha sido cortada do plano de saúde. E que eu não tinha como reaver meu plano e nem como realizar a cirurgia no tempo previsto, que era dezembro de 2015. No momento que você assinou a rescisão, você não sabia que você poderia continuar no plano de saúde da empresa, mesmo pagando integral ou não? Não sabia? Então, eu não sabia. Conversei com a diretora do RH e até com o diretor da empresa. E eles me falaram que realmente eu não teria direito de ficar com o plano porque o plano era um plano empresarial. Como a gente não tem instruções sobre isso e tudo, eu até pensei que realmente não tinha. Porém, eu fui dar notícia para o meu cirurgião, que eu não poderia mais estar realizando a cirurgia em dezembro por conta do plano de saúde. Que eu tinha sido desligada da empresa e precisaria entrar em outro plano para só assim poder novamente começar os exames para realizar a cirurgia. E você buscou outro plano? Sim, tentei até. Liguei para algumas operadoras de plano de saúde para eles tentarem me explicar como eu poderia fazer para entrar em outro plano. Porém, eles me falaram que por conta de já ter uma doença pré-existente, eu não poderia entrar com um novo plano de saúde. E se entrasse, teria uma carência de dois anos. Depois de alguns meses, ela conseguiu na justiça se manter no plano e fazer a cirurgia na mandíbula. Além do direito de ser reembolsada pelos gastos com serviços médicos que teve quando estava com o plano suspenso. Eu fiz a cirurgia, o plano de saúde cobreu tudo. Após o eliminar da justiça, saiu o eliminar da justiça. E o eliminar saiu uma semana, a última semana de março. E o plano me deu uma semana para eu realizar a cirurgia. Então, em uma semana eu tive que correr atrás de todos os exames que faltavam e eu realizei a cirurgia dia 31 de março. No caso de aposentados do serviço privado que contribuíram por mais de 10 anos, esses podem manter o plano pelo tempo que desejarem. Se ele contribuiu por 7 anos, ele tem o direito de manter-se no plano por 7 anos. Se ele contribuiu por 8 anos, ele tem o direito de manter-se com o beneficiário por 8 anos. Agora, se ele contribuiu por mais de 10 anos, ele tem o direito de manter-se na qualidade beneficiária por período vitalício. A regra para o aposentado concursado é diferente. Débora conta que com a aposentadoria no STJ, o plano de saúde se manteve intacto. Não paga nenhum valor a mais e ainda tem as três filhas como dependente. Eu tenho três filhos, um de 15, uma de 18 e uma de 21. A de 21, eu preciso comprovar que ela está na faculdade. Então, a gente traz o comprovante, a declaração da faculdade que ela está escrita. E aí ela continua com os benefícios do plano de saúde. Os outros filhos são menores, não tem problema. Permanece tranquilamente. Então, a gente tem a segurança de aposentar e ter um plano de saúde que nos acuda no momento de doença. É muito importante. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu. Antes e depois da lei. STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Uma alimentação saudável pode ser o pontapé inicial para uma educação de sucesso. Ainda mais quando os dois estão no mesmo ambiente, a escola. Hoje vamos saber quais os direitos das crianças quando o assunto é merenda escolar. Panela no fogão, cheirinho de comida se espalhando pela cantina. Este, com certeza, é um dos momentos mais esperados por essa meninada. E todos têm na ponta da língua o cardápio preferido. Merenda no prato, é hora de comer. Dar tchauzinho para a câmera vale. Só não pode falar de boca cheia. Essa escola que fica na Asa Norte, em Brasília, funciona em período integral. Por aqui, 206 crianças de 4 meses a 5 anos recebem 4 refeições por dia. Mas não é qualquer comida. Tudo deve ser saudável e nutritivo. A diretora da escola sente que essa alimentação melhora o desenvolvimento dos alunos. Eles ficam aqui 10 horas. Muitos chegam já com café, mas a maioria vem sem café. Então faz a diferença sim. Apesar que nós somos responsáveis por 70% só da alimentação. 30% ainda é parte da família. Esse não é um privilégio só desse colégio. Toda criança e adolescente tem direito à alimentação saudável em escolas públicas. Isso é o que está previsto no Programa Nacional de Alimentação Escolar, criado em 1955. O programa oferece refeições nutritivas para os alunos de toda a rede pública de ensino do país. O principal objetivo é suprir parte das necessidades nutricionais dos estudantes, oferecendo no mínimo uma refeição por dia. Criança com baixo peso e com acompanhamento, a gente começa a perceber que com a questão da alimentação eles já voltam para a linha de altura e de peso normal. O Programa Nacional de Alimentação Escolar investiu 3,8 bilhões de reais no ano passado e beneficiou 42,6 milhões de estudantes da educação básica e de jovens e adultos. Com a Lei nº 11.947, de 2009, 30% desse valor, ou seja, 1,14 bilhões de reais, deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Os cardápios devem ser elaborados por uma nutricionista. É importante que seja respeitada a cultura, a tradição e os hábitos alimentares de cada região. Além disso, o cardápio deve ser diferente de acordo com a faixa etária do aluno. Além da refeição balanceada oferecida pelo governo, a própria escola tem um projeto para incentivar os alunos a comerem alimentos saudáveis. É um projeto chamado Dia da Fruta, né, e toda quinta-feira as crianças são convidadas a trazer uma fruta diferente de casa. Uma forma de complementar a alimentação oferecida pela Secretaria de Educação. É que eles têm a oportunidade de experimentar melancia, abacate, morango, uva, além da banana e da maçã, que eles gostam bastante. Kellen é a nutricionista responsável pelo cardápio de todas as escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Ela fala da importância de uma boa alimentação para o desenvolvimento escolar. É importante eles estarem na escola com uma nutrição adequada para que o rendimento escolar e a aprendizagem deles seja efetivo. Sem isso, o cérebro infantil não tem nutrientes necessários para consolidar o aprendizado da sala de aula. Todos os estados, o Distrito Federal e municípios podem participar do programa. O responsável pela execução não pode gastar os recursos com qualquer tipo de gênero alimentício. Ele deve adquirir os alimentos definidos nos cardápios do programa de alimentação escolar. Cabe ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e ao Conselho de Alimentação Escolar fiscalizar a execução do programa. Qualquer pessoa física ou jurídica pode denunciar irregularidades a um desses órgãos. Os alunos de escolas particulares também devem ter acesso à alimentação saudável nas cantinas. Para isso, foi assinado um acordo entre o Ministério da Saúde e a Federação Nacional das Escolas Particulares. O objetivo é incentivar a oferta de lanches com baixa caloria, alto valor nutritivo e diminuir a incidência da obesidade infantil. Os representantes das escolas devem seguir o Manual das Cantinas Escolares Saudáveis. Uma das orientações é substituir alimentos fritos por assados e industrializados por naturais. Menos calóricos livres de conservantes, com menos gorduras, açúcar e sódio. O Manual é um guia para todos os donos de cantinas escolares que queiram transformar os estabelecimentos em locais para a promoção da alimentação saudável. Um dado divulgado pelo IBGE assusta. Hoje, a maioria dos brasileiros está acima do peso e 17% são considerados obesos. E é exatamente por isso que o governo está se mobilizando para reverter esse quadro. O excesso de alimentos calóricos e gordurosos em uma dieta que não tem verduras e legumes pode aumentar o risco do desenvolvimento de quadros de obesidade, entre outros possíveis distúrbios graves, como diabetes e elevação do colesterol. E é na idade escolar que a criança começa a substituir os alimentos de casa por guloseimas, que na maioria são carentes em proteínas e vitaminas, porém ricas em calorias. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções, ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. O que todo atleta quer é poder se dedicar com exclusividade e tranquilidade aos treinos. E isso é possível graças ao programa Bolsa Atleta. Saiba na reportagem de Damares Bubans quem pode participar. Elas são pequenininhas, mas não tem moleza não. As meninas treinam no solo cada movimento várias vezes, buscando a perfeição e a leveza que a coreografia exige. E o que hoje é uma brincadeira para a maioria delas, pode se tornar uma profissão. Pelo menos foi assim com João Pedro, Aldo e Vinícius, atletas da ginástica artística. Nós estamos no ginásio de ginástica artística do Centro de Ensino Médio, setor leste aqui do Distrito Federal, que é onde os rapazes da seleção masculina de ginástica artística treinam. E o treinador deles é o Carlinhos. Há mais de 10 anos você está aí à frente dessa equipe, né Carlinhos? Hoje são 12 rapazes e desses 12, 5 são beneficiados pela Bolsa Atleta, é isso mesmo? Exatamente. Dos 5, 3 recebem o benefício do Federal e mais 2 recebem o benefício na Distrital aqui em Brasília. Esse benefício realmente ajuda no treinamento das crianças, dos rapazes? É, foi determinante. Na verdade, eu acho que a partir da concessão das bolsas, mudou muito a visão e a perspectiva dos atletas continuarem treinando, né? Porque era muito comum o atleta iniciar uma carreira, ser muito talentoso, mas não ter condições financeiras para ter continuidade no treinamento. Então, isso fez um diferencial. Hoje eles conseguem competir nacionalmente, até internacionalmente também com esses recursos, né? Vinícius é um dos atletas de Carlinhos e basta olhar por alguns segundos a desenvoltura dele no cavalete para entender que há uma relação de amor, cumplicidade e dedicação entre ele e a ginástica artística. As aulas começaram quando Vinícius tinha apenas 4 anos de idade e não pararam mais. Hoje ele faz parte da seleção masculina do Distrito Federal e participa de competições no Brasil e no mundo. Me ajudou muito a crescer na vida de ginástica, ter disciplina, ter educação, ter respeito com os outros. Beneficiado pelo programa do governo federal, ele diz que o auxílio é importante para viabilizar sua participação em algumas competições e principalmente para que ele possa se dedicar mais aos treinos. Me ajuda a comprar passagem para viajar para a seletiva e caso eu passe para a seletiva, para a Turquia também. Mas nem todos têm a mesma sorte. Meu amigo, ele não conseguia ser beneficiado pelo programa, ele não conseguia participar das competições, que era um custo muito alto para ele pagar. Aí ele teve que parar, agora ele está estudando agora só. De acordo com o governo federal, o Bolsa Atleta é considerado o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. Atualmente são seis as categorias de Bolsa oferecidas pelo Ministério do Esporte. Todos os atletas devem estar vinculados a uma entidade de prática desportiva e ter participado de competição no ano anterior, a data do pedido da Bolsa, para ter acesso ao programa. São elas, atleta de base, estudantil, nacional, internacional, olímpico, paralímpico e pódio. A mais alta do programa, destinada a atletas com chances de disputar medalhas nos Jogos Rio 2016. É uma possibilidade de um auxílio financeiro, não só para descobrir talentos, né? Mas para você manter, desenvolver aquele atleta, a fim de que ele chegue a um nível de alto rendimento e poder disputar uma competição com condição de igualdade com seus oponentes. De acordo com a Lei 10.891 de 2004, o Bolsa Atleta é concedido aos atletas de alto rendimento, que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais. O programa garante condições mínimas para que ele se dedique com exclusividade e tranquilidade ao treinamento e competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. Os valores variam entre R$ 370 e R$ 3.100,00, que são definidos de acordo com a categoria, modalidade e desempenho. Como ele só beneficia os três melhores colocados, né? Ou os melhores ranqueados, dependendo da bolsa, então isso faz com que o atleta sempre esteja motivado a galgar melhores resultados. Então ele não pode se acomodar em momento nenhum, porque o benefício também é pago durante o prazo de 12 meses. Então se ele não continua treinando, não se aprimorando, ele vai perder o benefício que vai viabilizar a carreira dele. Então se você cumprir os requisitos que a lei estabelece, então o atleta individual pode pleitear o Bolsa Atleta. Mas evidentemente a própria lei também estabelece condições para que ele permaneça recebendo esse benefício. Então, por exemplo, se ele for receber alguma sanção da justiça desportiva, ele perde automaticamente esse benefício. E a lei também estipula quais são os requisitos, ou seja, tem que ser ali o atleta individual. E qual o primeiro requisito que a lei estabelece? É que ele participe das competições. Não basta ser aquela competição local. São as competições que a própria confederação correspondente indique para você poder ter um índice, ou ter uma pontuação, um ranking, para você poder fazer jus a esse benefício que é a Bolsa Atleta. A lei 12.395 passou a admitir que o candidato tenha outros patrocínios, o que permite que atletas consagrados possam ter a Bolsa e ainda contar com mais uma fonte de recursos. Sem dúvida, o Bolsa Atleta é ali um benefício que pode ser considerado sim um divisor de águas. E mais ainda, talvez o divisor de águas tenha sido com a lei 12.395 de 2011, que permitiu a acumulação do recebimento do Bolsa Atleta com patrocínios individuais. Porque isso também fomenta e estimula sempre a busca pela excelência do atleta dentro da sua modalidade. Para Vinícius, que participa de uma seletiva para competir na Turquia, o sonho de uma Olimpíada hoje não parece tão distante. As passagens são bancadas pelo Bolsa Atleta, que torna possível maior dedicação àquilo que ele mais ama, o esporte. Continuar treinando e competir novos campeonatos brasileiros e internacionais também. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu. Antes e depois da lei. STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. Direito meu, direito seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Jornal da Justiça.